Parecidos demais Os nossos corações estão batendo Iguais perfeição permitir Precisamos de crises Uma briguinha pra apimentar Os beijos de rotina vão ter que acabar Oi, bom dia no automático Tudo dá tão certo, tá dando errado Esse amorzinho, paz e love não dá mais O nosso problema é ser alma gêmea demais Tá faltando defeito pra ficar perfeito Vamos descombinar pra ver sem dar de jeito O problema é ser alma gêmea demais Tá faltando defeito pra ficar perfeito Vamos descombinar pra ver sem dar de jeito O problema é ser alma gêmea demais Tá faltando defeito pra ficar perfeito Vamos descombinar pra ver se ainda tem jeito O problema é ser alma gêmea demais Tá faltando perfeito pra ficar perfeito Vamos descombinar pra ver se ainda tem jeito O problema é ser tão alma gêmea demais Parecido demais Os nossos corações tão batendo iguais Pepe, soltei, menti Precisamos de crises Uma briguinha pra apimentar Os beijos de rotina vão ter que acabar Oi, bom dia, no automático O tá tão certo, tá dando errado Esse amorzinho, paz e love não dá mais O nosso problema é ser alma gêmea demais Tá faltando perfeito pra ficar perfeito Vamos descombinar pra ver se ainda tem jeito O problema é ser alma gêmea demais Tá faltando perfeito pra ficar perfeito Vamos descombinar pra ver se ainda tem jeito O problema é ser alma gêmea demais Tá faltando perfeito pra ficar perfeito O problema é ser alma gêmea demais É ser alma gêmea demais Tação que Esuna gêmea demais Tção que Tchau, tchau.